2012 foi um ano repleto de viagens com a presidenta Dilma para melhorar a relação do Brasil com a município. ...em quatro empresas. Estou aqui para te convidar a vir comigo e com a minha equipe no programa policial de um jeito que você nunca viu. Brasil, gente, Minas. De segunda a sexta, 10 para 5... ...e se pronto para a virgem. ...e se você... ...e se você... ...de... ...e se você... A gente está com as retropoletanas, isso é muito próximo, pleno emprego, boa noite. Em região mesmo escalada, você fazer algum trabalho de exercício físico durante a semana? Ah, sempre, sempre, né, todo esse tempo eu fazia corridas, aí eu... A gente está com o Corinto Grêmio. A melhor educação, conheça a Ação Cidadão, uma empresa especializada em investimento e consultas de comportamento para cães e gastos. Mais informações pelo telefone, 11351. E aí, vamos lá. Tchau. E aí, vamos lá. E eu havia falado, se você quiser mandar alguma mensagem, tem opinião a respeito desse tipo de corrente, se você vai se engragar, se você está ajudando a gente, você vai ter vontade. O Edson Mando, que pra mim, que eu acho que é Minas Gerais. O Edson Mando, que eu acho que é Minas Gerais. Minas Gerais Uma hora... Agora que você já conhece as ofertas, a Casa de Mania vem aqui nessa hora, em 99. Mostra elétrica também, olha por aqui, mostra elétrica, tem vários poderes aqui. Minas Gerais 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 Obrigado.